Oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim O passinho do Romano já voltou pra Roma O passinho do Aladim eu fiz aqui na minha goma O meu corpo tá travado e na mente só Twin Quero ver gerar embrasador no passinho do Aladim Travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho, no passinho, no passinho do Aladim Caralho, oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim O passinho do Romano já voltou pra Roma O passinho do Aladim eu fiz aqui na minha goma O meu corpo tá travado e na mente só Twin Quero ver gerar embrasador no passinho do Aladim Travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho, no passinho, no passinho do Aladim Caralho, oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Então oi travei, veio o Twin, tecai, veio o Twin, oi travei, veio o Twin, fiquei desnorteado no passinho do Aladim Caralho, oi travei, veio o forecastinho do Aladim O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do funk SP